Ô louco, ô louco, esse cara é esse, você não tá telando não? Levanta, que porra de tigre, investe no corre, pra me tornar voz mais cara do mercado Se estourar um som, prometo pra mim mesmo que nunca mais eu vou ficar quebrado E hoje é tanta grana, num quarto de hotel, num país onde geral som anda chapado Dentro da XC40, não dá pra me ver porque tá filmado, tanta fumaça que eu tô esfocado Seu bolso vai sim, pô, tá achando pra tracanagem? Não, merece um multi por causa de que falou besteira já Calma aí, o cult O cara tá brincando com coisa séria aí, tá ligado? Ah, que desumano, véi, nem engenharia beneficente perdoa É idiota, rapaziada, deve tá em carro com os amigos rachando o bico, dando risada Nós aí tentando fazer uma live beneficente pra ajudar as famílias lá no Rio Grande do Sul O cara tá aí me travando, atrapalhando esse processo, tá ligado? Queria ver se fosse a família dele lá no Rio Grande do Sul precisando de ajuda Queria ver se ele estivesse travando aqui minha live Tu nem é inquietilador, tu nem é inquietilador Vai deitar lá na casa do... Vai deitar lá na casa do chinchonhas Mano, eu não consegui nem me mover, me movimentar, véi Ai Amassou, amassou, mano, me salvou Estelador, foi mal, mas a gente tem que ganhar, meu mano Meu Deus Muito desumilde Ô, louco Alguém do outro squad já travando? Não é nada, mano, não é nada A gente dá live aí, mano É algum carente aí, né, infelizmente Mas tá meca, não vou sair do Free Fire hoje não, mano Tô aqui pra uma casa maior, mano Nenhum ar que vai me parar hoje não, tá ligado? Não tem problema Mano, não tem problema não ficar 0 barra 10 todas as partidas, tá ligado? Não tem problema não, mano Nossa, eu vou no meio a kill, mano Pra aqui, véi RT já puxou a up, lógico Matei dois West play Pereira Tropa, deixa o like nas lives aí, tá ligado? Flip tá rumo a 300k Tá com o QR Code aí Pra quem chegou agora aí Valeu, Ragnarok, pelo cincão E seu cabeça vai ajudar Deus quiser o R.S. E esse hack se prepare aqui Você faz o que se paga Como faz pra isso? Pô, Ragnarok, podia ter mandado esses 5 no LivePix, mano Eu não consigo tirar Não consigo pegar os 5 reais do Superchat Porque o YouTube pega pra eles, tá ligado? 30% E fica já direto no meu Ô, louco, 30%? Acho que é 30% Aí o seu dinheiro vai atualizar a meta Ou Ai Tá bom, pode eu estravar Ah, tô de Rafael de novo, véi Morri Ou tem a vaquinha do pessoal que mora lá, rapaziada Que é enchentes Arroba vaquinha .com.br Acho que foi esse que eu Mandei Vai doar em live? Não sei, chat É porque eu vou ver ainda uma chave pra doar, tá ligado? Não tem nada certo ainda, não Tem aqui Tem aqui Eu mandei, viado Uma vez Oi Não doa pro governo Não doa pro governo? É, isso aí é verdade Não, isso é, pô Primeira vez que eu concordo com a Jéssica Minha ABC concorda com a Jéssica O que você tem que mandar, amor? Ai, pulou de Double Vector aqui, viado Eu tava rilando, cara Meu Deus Ah, joguei que nem um bote essa, mano Meu Deus, cara Fala, Renilson Ô, louco Ô, louco O quê? Esse cara aí, Fih Você não tá telando, não? Eu tava vivo ainda Deu dois tapas de carapina colado seguido, viado Um atrás do outro Plau Momentou, plau Cacete, parceiro Susana, eu sei que não é você Tá ligado? Mas se for Não tem porquê, tá ligado? Não tem porquê Ele abre a câmera Pra eu ver E ele vai jogar de olho fechado Ah, que tá sacanagem, cara Não, eu vou te guiar Você tem que ouvir a minha palavra Tá ligado? SL Calma, tô mandando muita donate aqui, viado Não tô conseguindo procensar informações Relaxa, relaxa, pai, relaxa Só passando pra te deixar essa contribuição Continui com esse trabalho incrível na stream Você arrasa de novo Boa, derrubou Derrubei, derrubei, relaxa Boa Só mais um, pai Só mais um, para fazer história Fui direita Acho que é o... É, fui direita Fui direita Traz a... Mandou 5 reais A gente tem que mandar aqui, mano Valeu, Esther Valeu, Farias, pelos 12 Obrigado, Zé Light, pelos 10 Tamo juntos, Zé Light É nóis, mano Valeu, Everton, também Pelo 5, é nóis, rapaziada É isso, mano Tamo quase batendo a nossa meta Tem falta quanto? Deixa eu ver Rapaziada, lembrando Falta aí, chat 119, chat Pra quem então, troca 119 só Então bora aqui, bora bater a meta, mano Já promete atualizar Tá ligado? E é isso, mano Pra cima, chat Pra cima, mano Outro desafio, troca É que tu não tem web canta, ligado Nossa, cagou É mais dois caras aqui 150 Dei dano na granada Dei dano na granada Mas, não sei Não sei o que eu fiz na granada Mas, dei dano Só lata Boa, Vector Puxa aqui, sua mag 7 Sua Vector aí Que cê tá amassando Então vou repetir o desafio 100 reais Do flopper rápido Pra sobrancelha Na cera quente Nossa, não Isso dói, mano Tá, mas então O desafio da USP E você jogar Coelho fechado Tá de pé É o quê? O desafio da USP Que é 15 reais E 25 Mano Desafio da USP 15 conto Eu jogo 2 rounds De USP Não, 10 conto Eu jogo 2 rounds De USP Tá ligado? 10 conto E 15 conto Eu jogo o jogo inteiro Beleza Não, melhorou Melhorou Ah, mas Mas se eu mandar 10 mais 10 é 20 Tipo Não, tem que ser tudo junto Tem que ser tudo junto E 5 reais E 5 reais Tá mais barato É a estratégia de marketing, mano Ó, pega a visão da RT 10 reais Eu jogo 2 rounds Então pra mim jogar Mais 2 rounds Eu tenho que jogar Eu tenho que jogar 2 É... Tem que mandar mais 10 Não tem? Aham Aí vai dar 20 Não vai? Certo Aí pra mim jogar A partida inteira é 15 Entendeu? E aí a pessoa fala Ah, mas não compensa Eu pagar 10 Sendo que 15 Ele joga tudo Entendeu? Mas é até de marketing Não, pega a visão Pegue a visão Pegue a visão 150 anos da caixa Vai fazer marketing até pra ajudar os outros Calma Vou dar uma rilada Morri, morri, morri Morri, morri, morri Ah, morri, mano Nossa, velho E a coisa que precisa jogar De olho fechado, mano Calma, calma aí Deixa eu ir concentrar, viado Boa, boa Salvaram Concentrei Tô rilando Rilay, rilay, rilay Rilay legal, rilay legal, dog Não cai, tá? Vou chá, vou chá aqui Vou chá Não cai Ficou os caras Ficou os caras Não vou atender nada Vou atender Tô cara Tô cara na minha cara Ai Tô com 50 de vida Tô com 100 de vida, RT Deu B1 Boa, boa Vou pular metendo Vou pular metendo Deu B1, Deu B1 Tá na Sonya, tá na Sonya Deu B1 Vambora Band room Vambora Show potiva Show potiva RT6 Quem tá top demais É isso, rapaziada Pra cima, molekote Fica de coração De meu irmão Que não pega Sua do morrão Eu tô de Nike E eu fiz uma função